Salve meus crias do canal Logo de RP trazendo mais vídeos pra vocês e meus amigos O vídeo hoje tá insano rapaziada, quente dos quentes mesmo E vocês vão ver o porquê, muito conteúdo aqui pra vocês Então velho, primeira vez aqui no canal, se inscreve pô, deixa o like que não vai cair tão bom, tá ligado? E compartilha também aí com seus amigos, eu sempre tô tentando trazer na verdade os melhores conteúdos pra vocês aí Espero que vocês tenham curtindo bastante aí Comenta aí também o que vocês estão achando do vídeo que é muito importante, também tá melhorando cada vídeo E é isso, tamo junto, que Deus abençoe a vocês, uma ótima semana Vamos ó, quem tá estudando aí, vamos focar, quem tá trabalhando, vamos focar também Quem batalha, quem corre atrás, Deus ajuda e esse é o segredo, fique com Deus E pra começar, vamos falar sobre um assunto que é bastante discutido E pra uma fac como a grota, é certeza que você vai rapar ou depende de você também? Vamos ver o Mamau falando sobre isso O que? Não, eu só iria pra um lugar que é legal hoje em dia, de resto nenhum Aqui, né? Aqui, aqui Aqui, tu iria pra algum? Sim É pra grota, cara, não é segredo, mano É pra trampo, mano, é o melhor lugar, não tem o que fazer Sim, com certeza É, mano Não entendo pra caralho, não é segredo, essa maturidade, tá ligado? Eu não entendo O que? Não entendi nada, viado Não entendi nada Não entendi nada Não entendi nada Vai se interessar Você vai abrindo live, mais pessoas diariamente, pelo menos 100 pessoas, 200 pessoas vai te conhecer Você sendo pequeno Porque vai passar pela sua live, tá ligado? Você fazendo um RP no complexo, onde tem vários streamers grandes e médios e pequenos Vai ser uma troca ali, você vai fazendo um RP bacana, a galera vai te conhecendo todo dia Pum, 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 pum O lance de você entrar numa fac grande, onde tem um streamer que tem muita visibilidade É que, essas pessoas vão te conhecer mais rápido, entendeu? Se o seu trabalho for bom Se você tiver o seu diferencial, se você fazer um trampo bacana, agradável de assistir Bombou, mano, você vai hypar muito Tipo, se o streamer tem 30 mil pessoas assistindo ele todo dia Entendeu? Que nem o Luqueta Na live do Luqueta, por dia, passa mais de 700 mil pessoas Então é uma janela gigante, tá entendendo? Se você for bom, uma porcentagemzinha dessa galera vai se identificar com você e vai te acompanhar Vai te assistir Agora, se você for um streamer ruim, que não se destaca, tá ligado? Que só sabe trocar tiro, por exemplo Viado, vai ser mais difícil de você bombar na internet, na live, tá ligado? Sei lá, acho que até a galera que bomba, troca um tiro maneiro, dá uma bombada Mas tem que ter aquela resenha, tá ligado? Tem que ter aquela resenha pra você bombar de verdade, tá ligado? Esse é o segredo, entendeu? Não adianta só ter uma janela gigante, entendeu? Não adianta você entrar na parada, entendeu? Não tem um diferencial Por exemplo, a França A França, todo mundo que entra, bomba Mas o Coringa, ele dá uma filtrada, ele não contrata qualquer um Ele contrata os caras que, mano, é zica Que nem o Ovo Otis lá O mano, ele é zica, ele é mó resenha Ele troca um tiro do caralho, sabe fazer tudo O moleque é brabo É, o moleque é agradável assistir a live dele, entendeu? Então ele bombou Ele já era bombado, bombou mais ainda Tá entendendo? O ZK O ZK, se a galera me contrata Amigão Eu quero ser um cachorro se eu não botar 50 mil pessoas na live todo dia Por quê? Por quê, ZK? Porque você é original Entendeu? O gordão é zica Outra parada Outra parada Mas como é que vai fazer? ZK é pra França É, família É, não tem como Não tem condições Viado, é Não tem condição de ninguém me contratar Impossível Vai roubar todo o brilho, cuzão É Eu sou da tropa do arranca views, viado Entendeu? Eu sou da tropa Se o Coringa me botar lá com ele E ele pega 70 mil views Vai passar a pegar 20 Os outros 50 vai assistir eu É, não tem o que fazer Mesma coisa E o que pega 2 mil vai pegar 100 É, tropa É, tropa do arranca views E pra terminar O Mambo deu o exemplo então De pessoas que aproveitaram sim A visibilidade que a grota dá E realmente aí Raipou, né Através aí também De seu talento E exemplos também De outros streams aí Bons aí no complexo Que cresceram aí também A questão é se destacar Olha o Ferrão Moleque é conteúdo puro Então, Ferrão é muito bom, mano Ferrão é muito bom Vai bombar mesmo Tem vários Tipo, lá na grota Chegou, botou fudendo Outro moleque aqui, ó Esse moleque aqui, viado Papo reto Esse moleque é muito bom, viado Aí, ó Ele se encostou em quem pra raipar? Ninguém, fio O moleque foi e fez o dele O moleque é brabo, viado Shelby aí, ó O Shelby, viado Na lutinha dele Sozinho, não tem fac, tá Faz o bagulhinho dele Moleque é bom, viado Moleque é bom Moleque é bom, viado Demais Quem mais? Tem vários malucos bons aí Vários malucos Dolin vai raipar muito, viado Dolin, muito bom, viado Muito bom, moleque Na moral, gostei muito do Dolin Outro moleque bom Aquele... Como que eu não dou Aquele moleque lá, galera? É Pitoco do Gera Muito bom Muito bom esse cara Muito bom Jacaré Pereira também Muito bom Resenha Só falta dar umas melhoradas Tipo, ele fica muito paradão Às vezes a galera quer mais Uma dinâmica, entendeu? Se ele fizer mais uma dinâmica Eu acho que dá uma bombada a mais Só que... Mano, cada um faz o seu Eu não tenho o que fazer Que nem... Eu podia fazer várias coisas Pra bombar mais Só que eu... Sei lá Tá ligado? É meu jeito Jacaré desenrolado PV Frango, muito bom Moleque Cê é louco Sem palavra Muito bom o conteúdo do cara A Mel Nossa, a Mel, viado Ela é muito boa, viado Que mina zica, viado É muito da hora De fazer RP com ela, mano O Anão também O Anão é bom, viu, Anão? E ele é focadão, mano O Anão? O Timago, muito bom Vê aí pra tu ver, filho Não tem menos de 10 horas, não Todo dia, mano Olha, ele tá em ao vivo já, ó Esse Anão é muito bom também Era mais focado que eu já vi é ele, mano Ele desenrola mesmo O moleque é brabo Vamos ver o Anão Ele bota fudendo, ó 20 mil viu 30 mil Quais horas? Cara, 16 horas Todo dia, filho O louco, viado Que isso, moleque muito focado Outro moleque brabo é o Luan O Luan é focadaço Pega uma viu do caralho também O Facada também é o Facadinha O Facada tá bombando também O Facada, ele não é só trocar tiro Ele é resenha, velho Ele é engraçado Troca uma... Olha aí as mil dele Aí, ó, toma 200 mil Tem que respeitar Tem que respeitar E aí, rapaziada O que vocês acharam que o Mamal falou? Na minha visão, penso mais ou menos aí Igual ao Mamal Você ir pra Grota, por exemplo Você vai ter uma visibilidade enorme, meus amigos São mais de 700 mil pessoas Que passam pela live do Luqueta por dia Fora aí Youtube e também Tecotec Tem demais aí o Luqueta Hoje eu falo isso porque eu também Eu tenho um contato lá no Tecotec Eu acompanho tudo Meu amigo, pode botar 3 milhões de pessoas aí Que veem aí o conteúdo Luqueta por dia Então olha só a visibilidade que você vai ter Entrando em uma faca com uma grota Mas... Tudo depende também aí do seu talento Se você realmente for um bom streamer Aí sim você vai ripar Mas se você não for Aí fica mais complicado Até porque hoje em dia Como o Mamal falou, meu amigo Não é só você trocar tiro Você tem que saber conhecer com a live Você tem que ter um conteúdo aí da hora Exemplos indicados da grota Ferrão, o Luan, o Facada Que são caras que estão estourados aí Porque realmente não é só tiro, pô Tem um conteúdo diferente Eu curto a Sheila e Facado Do Ferrão, do Luan, entendeu? E tem até o Loki, pô Que é o melhor jogador de 5M da atualidade Mesmo assim não tem só bala O cara também é diferenciado no conteúdo Entendeu? Então a visão que o Mamal passou E eu concordo extremamente aí Se o cara realmente for bom E for para uma fala para a grota É sucesso garantido E agora rapaziada É sobre o Delega E velho Fiquei muito feliz por ele Porque o Delega conquistou aí Rapaziada O seu mais novo carro Vamos ver a legenda aqui Muito bom compartilhar com vocês Esse sonho Realizar de ter uma BMW Há 3 anos atrás Eu jamais pensaria Em realizar essa conquista Bataria para comprar um par 98 Quem diria um X1 Por isso essa música Faz todo sentido para esse vídeo Calma meu filho Eu já tenho um plano Passar por isso Faz parte do jogo Se você tem um sonho Vai atrás meu aliado Faz acontecer Então quero deixar aqui Meus parabéns ao Delega Merece demais Vários streamers Comentários ali Paulinho, Luqueta Pepe Frank Bobzeira, Mamal E vários outros né Até os justos ali E vamos ver então agora O carrão A máquina do Delega E vamos ver E no dia de ontem foi o aniversário Da Mel do Beco, é isso mesmo Parabéns a ela aí, que Deus abençoe a vida dela E a galera do Beco aí cantou parabéns E o Bagual então resolveu presentear ela Ó, pega o foguete aí, pega o foguete aí E é o seguinte, tá É, vamos fazer uma roda aqui Planta o foguete aí, já começa a bater palminha Vambora Legal Consegui plantar o foguete Corre, 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 se não perde o dedo Não, isso é doze tiros, é doze tiros E vamos puxar o parabéns pra beleza, não é mesmo Ah, isso Parabéns pra você Nessa data Querida Muita felicidade Muitos anos De vida E pra melhorada Puto E aí Caralho Na face Muitos anos Falando amor Paulinho tá preparando Cuidado o fogu Um momento Disparou, disparou, disparou Disparou, disparou O homem disparou, disparou Disparou, disparou Parabéns, Larissa e Juliana Meu presente tá a caminho Ó, eu vou te falar o seguinte Eu vou dar um presente Então Tá bom Eu vou dar um presente aqui Boa Só que assim Tá Hum É Não, é o seguinte Tá Eu sou meio durão Mas o meu coração É de manteiga Tá E Eu vou dar um presente aqui Tá Tá Mas 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 Eu vou dar um presente aqui Vou dar um presente Tá Sabate, eu entendi Tá Eu me arrependi Não vou dar presente Que isso? É, é Ah, eu vou dar esse presente E vou me arrepender É, é Como assim? É melhor não dar um presente Que nem não ter arrependimento Vamos pensar pelo lado positivo Não, não Como assim? No aniversário Que isso? É Eu vou dar um presente Vou dar um presente Vou dar um presente Tá Vou dar um presente Vou dar um presente Beleza É o seguinte Mas eu não posso Dar um presente Pra uma pessoa E não dar pros outros Eu não consigo me sentir bem Então se eu vou dar um presente Pra um, eu vou dar pra todos Mas é meu aniversário Foda-se É, é isso mesmo É quem divide em multiplicar Exatamente É Eu tenho que pensar Aí mesmo Eu só penso em ti mesmo Eu vou lembrar no aniversário De cada um aqui, tá A mesma coisa O meu já passou Tá E eu não ganhei presente Eu não ganhei Foi uma surpresa muito legal pra você Não, foi uma surpresa Não tô falando disso Tá, olha só É o seguinte Vamos fazer o seguinte Eu vou dar um presente Pra todo mundo aqui Mas é o seguinte Vou dar um carro Zero quilômetro pra Melissa Boa 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 Beleza 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 Fechou Combinado Só que é o seguinte Só que é o seguinte A partir de amanhã Eu quero ver todo mundo Botar fudendo nesse beco Tá Isso serve como uma injeção De motivação Fechou Combinado Eu quero ver vocês Fervendo Como sangue Então vamos lá Escolher o carro da Melissa É isso mesmo O Bagual vai dar um carro E zero pra ela Vamos ver então Agora escolhendo o carro aí E logo após então O Bagual foi lá E tornou também aí O carro do Zigo E também aí Do Cebolinha O Brasil que me falou do professor Vai chegar em breve É surpresa Eu quero Eu vou de Parear 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 Quanto que é? Acho que é 165 Acho que é 165 Qual que é a conta? 7,3,18 Pronto Gratidão, tá? Vem comprar? Tem que pagar a taxa Nós vamos na DK E vamos pintar E vamos bater a nossa foto Com todos os nossos Carros padronizados Vamos lá? Obrigada, viu Liz? Valeu Liz Tchau, tchau Então top demais E a atitude do Bagual, né? Bagual tem um coração enorme Presentou todos os do Beco ali Eu coloquei essa parte da Mel ali Rapaziada Porque senão o vídeo fica grande Mas depois ele foi lá No outro meu carro aí Do Zigo E do Cebolinha Mas Parabéns a Mel aí Pelo seu aniversário Eita Turquia A fac do Beco no CPX Olha só o que o Facada Falou sobre Tá ligado? Mano, sei lá Tá muito estranho A Turquia eu acho que seria Essencial no servidor Eu acho que seria Pequinho Tipo o servidor Eu sei que o servidor é dele E tal Ele tem que fortalecer Mas se ele viesse para o CPX Seria Papo reto Tá ligado? Esses caras Então Bequinho Ele aí abre o live E reagiu aí, né? Ao clipe do Facada E respondeu em relação a isso Turquia no CPX Clipe do Facada Mano, o Facada é um moleque também Hoje inclusive eu dei um salve nele Tipo Lá em SP a gente não teve muita oportunidade De conversar Mas é um puta do moleque Que eu vi que é pureza Da hora também Eu não sei se é verdade Então eu prefiro ignorar Tá ligado? Tem Eu não sei se dá pra mandar Com nome fake Então Tá ligado? Eu prefiro não Não cumprimentar Vou deixar você no vácuo Tá, Mandraka? Pera aí Mano, sobre a visão do Facada O que eu penso? Tá ligado? Cara, daria pra gente Ir pro CPX Em alguma época Sim Tá ligado? É Ai, BK Não sei o que Falou que nunca jogaram no CPX Cara Nesse wipe Eu não pretendo jogar lá não Vou ser bem sincero pra vocês Entendeu? E o shield M não tá abrindo Mesmo que eu tenha vindo pra Twitch Talvez possa ser melhor pra mim Mas eu não acho Interessante Ir pra lá nesse momento O que daria pra fazer É num Futuro wipe Lá no CPX Tá ligado? Se Realmente desse pra gente ir Eu colaria Tá ligado? Um wipezinho Uma paradinha maneira Aí eu animaria a brotar Até então Não sei se Seria da hora Não Tá ligado? Oito casinho Basicamente aí na live CPX não tem wipe Sério? Entendeu? Sério que não tem wipe? Eu esqueci assim Do meu bagulho Então vocês viram o Bequim respondendo A relação a isso Ele disse que sim Dá aí pra ir pro complex No próximo wipe Que se tiver né Mas como o chat Floodou ali O complex no caso Não tem wipe Pra quem não sabe o que é wipe Rapaziada Exatamente quando a cidade Reseta aí né Meio que apaga tudo ali Que você acumulou É um reset Pronto Mas e aí Será rapaziada Que o Bequim vem ou não Aí pro complex né Esperamos que sim Porque seria rapaziada Muito bom pro servidor E acredito que agora Que tá na Twitch aí Acho que seria muito bom Pra ele também né Mas não sei se você vem né Tem um servidor de lá Mas quem sabe né I give in to the lesser fight My body aches to be satisfied My way